Vai longe o teu De couro, guardava o que de bomba vinha em mim Ouvi meu pai falar Que a violência já Tomou contato o mundo E com ela ia acabar Mas acho engraçado Que aquela agressão Hoje virou a perda Comunicação e na folhinha Lá do meu quarto Mary Lee Monroe ia para mim E no cinema eu queria Ser igual ao James Dean Ouvi meu pai falar Que a violência já Tomou contato o mundo E com ela ia acabar Mas acho engraçado Que aquela agressão Hoje virou a perda Comunicação e cinquenta e sete Cinquenta e oito Cinquenta e nove E o setenta e plena noite As coisas vão e voltam 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 É dia de fanfarra e eu não posso me atrasar E digo que não vou, a panda vem pra me buscar No meio da retreta vou tocar meu bombardão Num cano de saudade vou soprando a solidão Garrafas atiradas no caminho já deixei Vazia esta certeza que com elas procurei Na banda da ilusão, tocando o bombardão Eu disse sim, a vida disse não São tantos instrumentos pela vida E essa gente distraída vai levando a sua cruz Tem uns que tocam tudo e outros nada Vai tocando nesta estrada Quem não toca não traduz Eu toco essa amargura atravessada Essa dor desesperada Essa vontade sem vontade de viver É a lei da vida, amor Tocar pra não morrer É grande a minha história, nem dá tempo de escrever No meio de uma frase qualquer dia eu vou morrer E as contas que ficarem no meu terço por rezar São versos de um poema que eu nem pude terminar A noite eu sempre durmo na esperança de morrer Mas logo vem a banda me acordando pra viver Sem outra solução Eu pego o bombardão E vou tocar na banda da ilusão São tantos instrumentos pela vida E essa gente distraída vai levando a sua cruz Tem uns que tocam tudo e outros nada Vai tocando nesta estrada Quem não toca não traduz Eu toco essa amargura atravessada Essa dor desesperada Essa vontade sem vontade de viver É a lei da vida, amor Tocar pra não morrer É grande a minha história, nem dá tempo de escrever No meio de uma frase qualquer dia eu vou morrer E as contas que ficarem no meu terço por rezar São versos de um poema que eu nem pude terminar A noite eu sempre durmo na esperança de morrer Mas logo vem a banda me acordando pra viver Sem outra solução Eu pego o bombardão E vou tocar na banda da ilusão Eu pego o bombardão É só que eu falei Eu pego o bombardão Eu pego o bombardão A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo já foi dito E a palavra usada Abra as janelas do mundo pra cantar Eu sou de Sul-América Que é tão sujo de terra E uma terra feliz com amor pra dar Ninguém sabe de nada Dos amores latidos Dessa magia sem nome e sem lugar Dias, meses e anos De um lugar esquecido Um Deus Sul-Americano renascerá Oxalá Não vai chegar num disco voador Ele não é um astronauta, não Embora ele viva entre as estrelas Essas estrelas estão dentro de nós Dentro de nós Dentro de nós Não vai chegar num disco voador Ele não é um astronauta, não Ele não é um astronauta, não Embora ele viva entre as estrelas Estas estrelas estão dentro de nós 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 Santa Maria Santa Maria Madre de Deus Tu és uma estrela Tu és um astronauta Uma luz Santa Maria Madre de Deus Tu és uma estrela Tu és um astronauta Santa Maria Madre de Deus Madre de Deus Tu és um astronauta Tu és um astronauta Tu és um astronauta Uma luz Mãe de todos os homens Esquecidos do Mertão Ensine a abrir nossas portas Ensine a abrir nossas portas Para os caminhos da razão Santa Maria Madre de todos os homens Madre de Deus Madre de Deus Madre de Deus Santa Maria Santa Maria Madre de Deus Madre de Deus Tu és um astronauta Santa Maria Santa Maria Santa Maria Madre de Deus Tu és um astronauta Santa Maria Santa Maria Você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi Você se foi, você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi Você se foi, você se foi Os meus amigos me perguntam onde você está Eles respondem que você saiu pra descansar na sua terra natal E o bicheiro me pergunta se eu não vou jogar E quando é que o menino vai poder voltar Já não consigo mais mentir para ninguém E há sempre alguém que eu não consigo mais me controlar Você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi Você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi Você se foi, os mais chegados me aconselham pra eu levantar Pra não beber, pra me esquecer e não desesperar E a saudade me enlouquece, eu já não durmo mais E a esperança me dizendo pra eu não esperar Você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi Você se foi, você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi Você se foi, os meus amigos me perguntam onde você está Eu lhes respondo que você saiu pra descansar na sua terra natal E o bicheiro me pergunta se eu não vou jogar E quando é que o menino vai poder voltar E eu não consigo mais mentir para ninguém E há sempre alguém que eu não consigo mais me controlar Você se foi, você se foi, mais uma vez você se foi Você se foi, você se foi, você se foi Pra nunca mais você se foi, você se foi Os mais chegados me aconselham pra eu levantar Pra não beber, pra me esquecer e não desesperar Mas a saudade me enlouquece, eu já não durmo mais E a esperança me dizendo pra eu não esperar Você se foi, você se foi, você se foi Você se foi, você se amou, 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 você se amou Essas coisas acontecem sim Essas coisas acontecem sim Essas coisas acontecem sim Essas coisas acontecem sim Era uma vez um menino normal Que vivia muito bem Na sua casa Como empregadas, carros e brinquedos Levava o tempo sempre invadiando Com seus amigos muito normais Até que um dia foi Dar de encontro Com uma fada nem boa nem má E dessa vez O menino normal Que vivia muito bem Perdeu o jeito E sempre teve de fugir das coisas Abriu o cofre onde estava guardado O seu cansado coração E se entregou de vez Sem demora Pra aquela fada nem boa nem má Essas coisas acontecem sim E saiu pelo mundo Pelo braço da fada Que ensinou o menino Como viver Pra viver E os amigos antigos E a velha empregada Enfrentaram histórias Para explicar E mentir Mas dessa vez O menino normal Tá vivendo muito melhor O que aprendeu Nada morre Tudo tem de um jeito Usa seu tempo Vivendo feliz Com pouca coisa Pra chatear Sem empregadas Carros e brinquedos Poucos amigos Pouco interesse Em coisas bobas Que não fazem parte Da sua fada Nem boa nem má Essas coisas Acontecem sempre Essas coisas Acontecem sempre Essas coisas Essas coisas Essas coisas acontecem sem mim Essas coisas acontecem sem mim Essas coisas acontecem sem mim Ela é da paz, é da folia Ela é uma tal de Ana Maria Ana Maria Ana Maria Brinca de amar Ela é meu bem Ela é meu mal Ela é meu dia De carnaval Na de tal Na de tal Brinca de amar Feleiro azul Ilhas do sul Ela é da areia e poesia Ana Maria Ana Maria Ana Maria Brinca de amar E quem não conheceu Não sabe o que Perdeu O jeito de Ana falar Da paz e da sorte Da vida e da morte E do mundo E do mundo Virar um jardim Pra quem passou Ela ficou Ela rasgou a fantasia Ana Maria Ana Maria E quem não conheceu E quem não conheceu Perdeu Não sabe o que Perdeu Não sabe o que Perdeu Ela ficou Ela ficou Ela rasgou a fantasia Ana Maria Ana Maria Ana Maria E quem não conheceu Perdeu E quem não conheceu A CIDADE NO BRASIL Você que sofre calada Num quarto escuro de amor E nas esquinas da noite Vai vendo o carro passar Mulher de vida difícil Nas madrugadas sem cor Quem é seu Deus, seu destino E você é o último amor Amores perdidos no ar Mulheres se ameixando Todos somos todos iguais Curtimos as dores amando Se o pecado tem preço Como se pode medir Por sua roupa ou seu nome Uma balança vou pedir Mulher vestida no medo De um pesadelo real No fim somos todos vendidos No fim somos todos vendidos Neste mercado infernal Amores perdidos no ar Mulheres e homens chorando No fim somos todos iguais Curtimos as dores amando Amores perdidos no ar Mulheres e homens chorando No fim somos todos iguais No fim somos todos iguais Do fim somos todos iguais Do fim somos todos iguais Eu fico no mundo todo grilário Eu fico no mundo todo grilário Deus foi testemunha dessa curtição Deus foi sincero consigo mesmo Botou a mão no fogo e se arrependeu Deus viu que o homem estava errado Aleijado de poderes e mil ambições Sentiu que o seu filho estava cansado Novamente de férias pra terra o mandou Então as nações em peso louvaram Protestantes puristas, cristãos e judeus Numa só voz todos gritaram Vamos partir pra outra melhor Aí as sementes foram jogadas Já não existia a angústia e a dor Os bons dos ruins foram separados E os bons escolheram os fundos do amor Deus viu o mundo todo milagre Deus foi testemunha dessa curtição Deus foi sincero consigo mesmo Botou a mão no fogo e se arrependeu Deus viu que o homem estava errado Aleijado de poderes e mil ambições Sentiu que o seu filho estava cansado Novamente de férias pra terra o mandou Então as nações em peso louvaram Protestantes puristas, cristãos e judeus Numa só voz todos gritaram Vamos partir pra outra melhor Aí as sementes foram jogadas Já não existia a angústia e a dor Os bons dos ruins foram separados E os bons escolheram os fundos do amor Os bons dos ruins foram separados E os bons escolheram os fundos do amor E os bons escolheram os fundos do amor